Música Eu, Poku, quero ser um soldado, um guerreiro muito forte É que eu tô cansado de ficar apanhando, né? Ele tá cansado de ficar apanhando esse povo aí Só apanha, velho A última vez que a gente apanhou foi do... dos guinil, né? Ih, é verdade, hein, Poquinho, é verdade Apanhamos bastante Mano, você tá doido pra mim Mas família, deixa aquele gostei Comenta aqui embaixo se você gosta de séries, assim, baseadas em animes, desenhos e coisas e afins Tá certo? Porque isso é muito importante E vamos lá Hoje eu quero virar um Super Saiyajin 2, né, Yagão? É, segundo as lendas que o pessoal falou aí, Pocão Nós não estamos no Super Saiyajin 2 Estamos, acho que é, lendário Super Saiyajin, eu acho Alguma coisa assim, tá entendendo? Ou seja, a gente não vale é nada Ó, é lógico que vale Não vale é nada E pra eu virar um Super Saiyajin 3 Lembra, a gente estava lá no centro de treinamento E o que que acontece? A Super Saiyajin 2 Eu preciso de 350, eu tenho 343 Então a gente precisa, é, batalhar um pouco Hoje quando eu acordei eu já invoquei a minha sombra Então não tem sombra Mas eu não invoquei ainda, menino Vou chamar ela aqui, ó Então não, mas chama, é tu que tem que matar, né? Sim, exatamente Então ó, tudo bolhado Toma ali Olha, Yagão já tá ali Com a sua segunda personalidade, ó Segunda personalidade não, ó Muito fácil, fácil, irmão Agora tem que vir aqui, ó E achar os animais Ou ir lá no centro de treinamento, Yagão Qual que vai mais rápido? Eu acho que é centro de treinamento Mas até voltar lá, né? Mais fácil ir pegando os animaizinhos Então, vou começar aqui a procurar coisas É, pior que a gente não tem nem aquele Os bonequinhos pequenininhos mais, né? Os, os, os... Os Cybermen, Cybermen Os pequenininhos, é As sementinhas, né? Né, mano É o, é o famoso sementinha do mal aquilo ali, viu? Ô, Bocão, tinha ovelha Ó, tem vaca aí, ó Aqui, ó, tem vaca aqui Deixa eu ver Barra, TP Do seu lado, do seu lado aqui, ó Cadê? Uma vaca, Yagão Tem, não, tem mais, ó Tem embaixo ali também, ó Cadê? Cadê, cadê? Aqui Vai pegando as carnes aí Vai pegando as carnes aí Essas carnes no preço Tá tudo carne ruim Ó, tem creeper aqui, ó Tem creeper aqui, Pocão Vem, 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 ó Agora que tá Onde que tá esse creeper? Ó, o mapa O mapa tá mostrando que tem creeper Mas, ué Ih, Pocão, deve ter alguma caverna É, tá debaixo da terra, ô safadeia Ah, mas tem muito porco aqui, Pocão Olha o mapa pra você ver Olha quanto porco tem aqui Vem cá, pigs Deixa eu ver Só pra gente ter ideia Falta cinco Cinco de mente Você já tem cinco de mente? Já, já tem cinco de mente E 350 de training point Beleza Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui É, opa Aqui, ó Vamos lá Vai, porco Vai, porco Chegamos numa vila, galera Deixa eu conferir aqui Vai, porco Porco é tu Aquele Oh, olha o tempo Que bonitinho Iagão Positivo Consegui É só apertar o maisinho É, você lembra de é o mais? Sei Concentra Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá, agora Como que transforma Ah, é só apertar a G Agora são três barras pra encher Antigamente eram duas Agora tem que encher três Então vai Nossa, no tamanho Nossa, mano Você tá cada vez mais grande, hein, Poquinho Mano Eu tô super bolado Eu tô boladão Caramba, velho Iagão Mas será que agora a gente aguenta os... Os mano lá? Não sei, pocão Não entendo Uai Agora, então Agora a gente tem que ir pra Namek, né? Então vou pegar a nave aqui Cadê a nave? Põe a nave no chão Já tô... Já tô inavado Coloquei a nave A nave aqui Já partiu Ativo Nanek Bora Fomos Estou pousando Estou indo embora Ó, tô bolado Toma Duche Duche Ui Duche Calma, cheguei, cheguei Porsei, Iagão Porsei E ainda tô boladão aqui Cadê? Cadê tu? Não te vejo Não dá pra eu concentrar mais, não? Hum... Não Pra concentrar mais A gente tem que melhorar o nosso potencial, pocão É, você tá falando que eu sou um guerreiro sem potencial? Ah, que é isso? Jamais Ó Iagão Aqui, agora a gente tem resistência e super saia de em dois, hein, pocão Ai Nossa, comelei um combo Você invoca eles que eu já vou soltar aquele Kamehameha Então tá, ó Vou subir E vou chamar Pode ser? Peraí, eu não quero essa picareta aqui, não Quero ficar com a mão livre Tem espada, né? Tem espada pra tá aqui Vai, Iagão, vai, Iagão Tá, ó Chamei, chamei Mano, mano, vamo, vamo, vamo As forças igniam, as forças igniam Nossa, pocão Nossa, pocão Muito forte, pocão Tem alguém Mano, tem alguém aqui, velho Que me dá muito dano, mano Tem alguém que me dá muito dano, pocão Muito dano, pocão, vamo morrer Senão eu não resista Mano Eu vou morrer, eu vou ter que ir muito forte aqui, velho Mano, peraí Mano, eu tenho que pegar um por um, toma Toma, pegue Pocão Peguei o vermelhinho aqui, ó Peguei o vermelhinho, toma Morri Tô falando, Iagão Derrotei um, derrotei um Não tem como, Iagão Pocão, derrotei o vermelhinho Esqueci o nome dele É, mas eu tô aqui morto já Ai, vamo lá Mais uma vez aqui, ó Eu sou, como dizia o Renato Russo Quem acredita sempre alcança Eu tô acreditando Iagão derrotou dois Calma lá, pocão Toma carne aí, ó Que você tá sem carne, mano Mano, tô inchadinho Já prepara o comer e merrar, hein One Two Mas não joga em mim, pelo amor de Deus Ó, chamei, chamei, chamei Ai, ai, ai Chamei, chamei Iagão, vem tudo em mim, Iagão Calma aí, pocão Ó, 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 ó Pera, pera Tá, tá, pocão Tem que pegar esse pequenininho aí, pocão Tem que pegar o pequenininho, ó Ó, aproveita que eles não estão em você Pega os Nossa, Iagão Nossa, Iagão Nossa, Iagão Morri? Já doeu um pouquinho Pequenininho é o capirota em pessoa, mano Galera Cansei de apanhar, mano Vou fazer o seguinte Vou pedir ajuda pro dragão boladão de Nanekuzei Estamos procurando as esferas de dragão de Nanekuzei Tá certo? O negócio Oxi, que susto, velho Toma, toma Mano, é bom pra ir repondo as carnes que a gente gastou, todo, pocão Gastamos todas as carnes, mano Mano Nossa, olha quanto dragão tem aqui, mano Eu tô com uma esfera de dragão do mundo real aqui A diferença, velho Não, deixa eu mostrar pra galera Esfera de dragão de Nanekuzei Esfera de dragão do mundo Nanekuzei do mundo Parece um ovinho ou vão Bora, Iagate, bora Bora comer Se bora, pocão Mano, vou nessa reta aqui, galera E vou até o infinito e além, tá certo? E vamos procurando as esferas Será que demora? Aqui, ó Opa, tem uma aqui Bolado, bolado Vai ainda aí que eu tô pegando Ai, meu Deus Socorro, me combaram Bolado É sete também? É sete esferas também, pocão Cadê, cadê? Tá falando que tá por aqui Nossa, que tem um dinossauro gigante aqui do meu lado Iagate, tá falando que é aqui, mano Cadê? Peraí, pocão Deixa eu derrotar esse dinossauro aqui Bolado Achei Mano, olha Dentro do negócio aqui, mano Pô, pocão Eu não entendo, mano Eu tô Mano, a gente tá muito mais forte Tipo, o dinossauro grandão Eu dou duas pancadas nele, tá ligado? O dinossauro é bolado, velho Então, galera Nós vamos continuar procurando isso daqui E quando a gente tiver todas as esferas do dragão Você tá ligado, mano Porque ficar voando Mano, o truque é só voar pelo mundo E achar as esferas, mano Galera Finalmente, papai Finalmente Nossa, eu tô cansado já, hein, mano O Iagão já tá com quantos, Iagão? Eu tenho quatro Você tem quantos? Tenho três do mundo de Tanecozeio E uma do mundo normal Será que dá bom? Não Sai daqui Não, não pode misturar, não, pocão Tem que ser sete normal Sete de daqui Não, não Tá, eu tenho três aqui Uma das quatro aí Ó, sigo Parece um bando de ovo Então vamos lá, Iagão Um omeletão gigante Um agar também, hein, ó Vou pedir ajuda pro dragão Porque tá feia a coisa, viu? Mano, cadê ele? Cadê ele? Vem Olha ele aí, pocão E como que fala com ele? É só falar com ele Aqui Mano Lança maligna Um diamante Um super triz Três cristal arenai Três sementes do deus E um pedaço de catico Essa lança, né Lança maligna Deixa eu ver, pocão Deixa eu ver Não coisa não Dá uma consultada aí Pra eu saber o que é essa lança aí Catorze... Ah, não Catorze de dano só, pocão Catorze de dano é a katana O que mais tem de bom aí? Três diamantes Três chiption Cinco cristal arenai Três sementes do deus E um pedaço de catico Nossa, melhor pegar o catico Então Ah, eu tenho três pedidos Três pedidos? Então eu posso pegar Três pedaços de catico Boa Você vai pegar o que? O pedaço do catico Do chico? É o chicão Ó, mas dele Toma, toma Mano, enquanto a gente Vem com carne, velho Eu vou de carne Ó, o seu pedido Tá aqui Tenha boa sorte Ah, é verdade Ele faz Três desejos Iagão, tô com quatro Catichico, mano Pocão, sabe o que eu Eu percebi Que a gente não faz? Ah Defender A gente não defende, mano Como é que a gente Ó, defender Muda muito, ó Vou bater em tu Ó, toma Quantos foi? Peraí, peraí Ó, tô Tô com 640 ali, galera Vou lá, 640, vai Toma Ô, Iagão Vem pra 571 Agora deixa eu bater 100 100 Peraí, peraí Vai Sem defender, ó Toma Fui pra 550 Então, defender Ajuda, Pocão Fugou 20 Então, mas aí É porque eu tô bolhado, né Sou bolhado Ó, pega aqui, ó Pega a carne aqui, ó Então, galera Vamos falar assim No próximo episódio Nós vamos ir com a espada Z Hoje vocês conheceram O Xelong de boladão O Xelong estronda Tá certo? É verdade Xelong brabo Um beijo Um abraço Fique com Deus Tchau 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 Tchau